Vem aí o Festival de Cannes, um dos mais famosos e prestigiados festivais de cinema do mundo. E pela primeira vez em 74 anos de história de Cannes, terá uma pessoa negra como presidente do júri. Seu nome, Spike Lee. Hoje eu conto um pouco sobre Lee e trago quatro indicações de filmes do diretor. Ícone do cinema afro-estadunidense, Spike Lee sempre aborda nos seus filmes a temática racial com toques de humor, mas sem deixar de lado a reflexão. Além de diretor, produtor e roteirista, ele atua em seus próprios filmes. Shelton Jackson Lee nasceu no dia 20 de março de 1957 em Atlanta, na Geórgia, numa época marcada pelo preconceito racial. Quando ele tinha três anos, ele e sua família se mudaram para o Brooklyn. Spike Lee estudou na Tiche, escola de artes da Universidade de Nova York, e seu filme de estreia no mundo do cinema foi Ela Quer Tudo, em 1986. Tanto como diretor, como na atuação, interpretando Mars Blackman, um dos três namorados de Noah Darley. O filme conta a história dessa jovem de bem com a vida que possui três namorados e nenhum deles consegue satisfazê-la inteiramente. E ela não consegue decidir com qual deles quer ficar. O filme foi gravado em duas semanas, em preto e branco, e ganhou o prêmio Juventude do Festival de Cannes, de 1986. Ela Quer Tudo foi transformada em série da Netflix. Para a edição desse ano, o festival decidiu homenagear em seu cartaz de apresentação o Spike Lee, pela ótica de seu primeiro personagem, Mars, cercado por duas palmeiras, o que remete à cidade de Cannes. E bora para as indicações. O filme Faça Coisa Certa lhe rendeu indicações ao Oscar e ao Festival de Cannes. O filme conta a história de um dono de pizzaria no Brooklyn, onde a maior parte dos clientes são negros. Um deles questiona o porquê só existir fotos de pessoas brancas no local. A partir daí, o filme mistura um tom cômico com um documental, oferecendo um desfecho inimaginável. Spike Lee atua no filme como o Mookie, o entregador de pizza. Em A Hora do Show, um roteirista cria um programa de TV com atores negros pintando os próprios rostos de preto. Dessa maneira, Lee faz uma referência às tradições de blackface e shows de menestréis, como uma proposta colocada do avesso. Infiltrado na Clã é uma história baseada no caso real de um policial negro que consegue ingressar na seita racista. Spike Lee adapta a história, equilibrando momentos de humor com reflexões atuais e importantes. O filme também gerou o primeiro Oscar de sua carreira. Destacamento Blood conta a história de quatro veteranos da Guerra do Vietnã que retornaram ao país para encontrar o líder de seu esquadrão. Além disso, eles também pretendem recuperar um tesouro que esconderam no local. O filme foi produzido pela Netflix e foi o último estrelado pelo ator Chadwick Boseman, antes de sua morte. Spike Lee é um dos diretores mais influentes de Hollywood, extremamente preocupado em usar os seus filmes como uma arma potente contra o racismo. Esses são alguns assuntos e obras de Lee, que com certeza mudará a sua forma de ver o mundo após assistir os seus filmes. O Festival de Cannes será realizado de dia 6 a 17 de julho, e Spike Lee escolherá o vencedor entre 24 filmes, o maior número de produções da amostra dos últimos anos. Parece que a Sétima Arte começa a dar alguns passos para a diversidade racial. E você? Já viu os filmes que são indicados? Já sabe qual o seu favorito? Conta pra mim comentando aqui embaixo. Tchau! Tchau!